Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que o Bustano Bino, nós estamos com 20 horas e passa a 3 minutos na Turcão de Guiné-Bissau, Artura, certo? Com o Departamento de Informações de Rádio, Televisão Bantabana, Bincos e Novas, na Criol. Jornal de Notícias, com si, cabeças novas antes de corpo, República de Liberia manifesta disponível na trabalhar com a República de Guiné-Bissau na busca de paz, estabilidade e bem-estar entre estes dos povos. Ministra de Mulher, Família e Ação Social do Governo, Iniciativa Presidencial e manifesta a determinação de si do governo na criação de melhores condições para a família geniense. E cedo, cabeças novas, com si, seguro, para o lugar, seguir na comunicação e de mim, em que a Matanás e o Cânia fala, está na tira-te de um tribos, através de Martim e o Choque, em cima. Mais um dia, a gente mantém a República de Liberia manifesta disponível na trabalhar com a República de Guiné-Bissau na busca de paz, estabilidade e bem-estar entre estes dos povos. Posição e ser manifestado esta quarta-feira, para o Presidente da República de Liberia, José Niuma Bokai, durante a comunicação conjunta, cursiu o Mônico-Guinense, uma socorro em balão na presidência da República. O Presidente da República de Liberia é um diálogo, para a integração regionale, para o apoio para a União Africana, a União Unida, para a democracia verdadeira em nossos dois países. Queremos lhe agradecer pela liderança, que toca, portanto, um diálogo sólido na região de CDAO, na União Africana, na União Unida, para uma estabilidade duradoura para os nossos focos. Senhor Presidente, também queremos afirmar aqui que já podemos criar uma comissão de exibição, uma comissão que vai trabalhar nos domínios de interesse dos países, para assim melhorarmos a condição dos nossos focos. Senhor Presidente, a Liberia está pronta para suportar e apoiar a vossa liderança, queira, na nossa região, junto das Nações Unidas, para assim procurando a estabilidade, a paz e o bem-estar para os dois focos. A paz é um bom poder que possa trazer os dois países juntos, para que possamos aprender de um outro. O parceiro chefe do Estado diniense, Humaro Sissoko Imbaloi, apontando como a situação de segurança na metade dos Estados-membros de Sereão e da QSAEL e da MRC, debate durante o encontro com o Presidente de Liberia. Hoje, em missão do Presidente Bocai, escreve-se no quadro da nossa cooperação bilateral, queremos aprofundar e fortalecer nos mais diversos domínios. Durante as nossas conversas abordamos também várias outras questões de interesse comum, tais como a situação política na subregião, sobretudo os desafios em matéria de segurança, no seio dos países membros da CDAO e no SANE, bem como a situação no continente africano e no resto do mundo. Decidimos manter contatos permanentes e trocar opiniões de maneira regular. Com a vista, melhor defendemos os objetivos de paz, de estabilidade e desenvolvimento dos nossos dois povos. Eu falo com a Presidente da República de Liberia, José Numa Bocai, e estava na capital de Lissau, para uma visita de amizade com o Litarbado. Reportagem, Edi Sena Jafa. Ministra de Minder Família e Ação Social de Governo de Iniciativa Presidencial, e manifesta-se determinação com o governo, na cria melhores condições para as famílias diniense. Maria Inácia Comendizanha, está na quarta-feira, na ato de entrega de um conjunto de gêneros, que é do curso de comer, para a comunidade da aldeia de Cumula de Padre, na âmbito de celebração do Dia Internacional de Família. Fabiane Guilherme manda, Governo de Iniciativa Presidencial, que foi legado pelo dinheiro que já ativamos, esteve empenhado na evidência, apoio para as famílias vulneráveis, incluindo quem tem meninos pequeninos, idosos, pessoas com deficiência, e mais necessários fazerem o julgamento mais. Na tentativa de poder criar um mecanismo, para poder produzir todos os dinheiros, governos, a população com 400 anos de sistema das outras línguas, em especial, o ICEF, é elaborar um documento de política nacional de proteção social, tudo, que sim, estratégia. É um documento que validaram todos nos passados 10 anos, que dentro de breve, não é lá apresentar quem é promovado no Conselho do Ministro. Que é um documento do Governo Curitiba, que é de um padrão de vida digno para tudo o coração. Para reforçar a violência, faz as jovens, as entidades de famílias, como o desenvolvimento de capital humano, e a contribuir a um processo justo, equitativo e desenvolvimento nacional, para o benefício de tudo o coração, incluindo pessoas. com os homenários. O Fernando falou, como apesar de esforços no combate, com violência contra a menina, ainda e contra a nossa sociedade, prática que acaba ali, na saúde de menina, com os meninos. em três associação, não é um poder de verificar, ocorrências que tem que confirmar, que não tem abandono as crianças, de que tem padrinhos e abandono eles. Outros também é barroca, outros caras que não vão acontecer, casamento forçado, precoce, meninos pequenos, padrões de casamento, gravidez precoce, meninos que não têm perigo, tempo de parir, o tempo de fico, suma, organismo, tem dígitos que não têm perigo, que não têm perigo, fora de limites normais, transição de violência, dígitos que estão no consumo de drogas e outros produtos que não fazem mal para a saúde, uma violência doméstica que não faz de acordo com os filhos, entre outras práticas que está bom para a sociedade. Esta estrutura está pressionada direta ou indiretamente com problemas mais alimentares que estão encontrados na família. Bar-Dilema Ação Política Nacional para a Promoção e Proteção de Família, Cuidar e Confortar, celebrado esta quarta-feira, Dia Internacional de Família. Reportagem, Iribala, Sambu. 213 membros de comissão que fica permanente de CNE com o CRE, é volta a giz de pagamento de dívida. Eleições Legislativas 2019, exigência de membros de comissão que fica permanente de CNE com o CRE, é sendo transmitido esta quarta-feira para jornalista, para coordenador do grupo, e chama Elio Vieira Mendes, durante... O governo tem movimento todo dia, então eu tive que canalizar também, para pagamento de dívida, assim também, para não poder, quando tem trabalho que não faz, e acabam, por causa desse trabalho tudo, acabam, porém, 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 o governo deve sair, nem na língua, de dividir funcionários, ou dividindo-se, que está a peça, é isso, anúncio de 203 rendimentos, de tudo sério. Para acabar, Elio Vieira Mendes, permitir, vai contar eleições, casos e exigências, que há sido atendido por parte do governo. O que aconteceu é que ele, é falar com ele, tem uma visita à Oss, não é que ele, mas ele dá alguém que vem olhar conosco domingos, ele dá garantias do que manda, e ainda chega a andar, é preocupação na mão do presidente, amanhã, e ainda dá uma resposta. E a resposta é que ele dá, e ainda permitindo para nós seguir cada caminho, para o governo livre de andar. E ainda faz o esforço, o que eu não podia olhar, não dá fazer encontro a nível do governo, não dá pedir audiência, está para ficar conosco, mas, é que ainda siga, é que ainda está tendo um efeito. Mas, a última parte que o governo da tira, não é a vigília. O órgão vai fazer dirigência, se o governo tem outro par para pagar, não trabalha para a vigília. Sempre tem promessa, promessa, promessa. Eu nunca consigo pagar até agora, não me encer ação, não a palavra. A nós, o que o governo vai fazer, não usa o mecanismo de boicotar o processo eleitoral. Nenhum membro não permanente, que não vai na Sênia, nem tampouco na Comissão de Direções, atas, que não é bem assinado, ele tem uma manga de problema. Então, para ver aquilo, é como a da nossa na prova, não digo. A flor, como há 213 membros de comissão que cá permanente de CNE com o CRS, eles que voltam a exigir pagamento de dívida de eleições legislativas 2019, reportagem de Raquel Pedro Wagner. Frente social e anúncio entrega de um novo pré-aviso para a cidade. No setor de educação com saúde, anúncio e facílio ex-quarta-feira, para a porta-voz de organização Yoyo João Correia, à margem de uma conferência de imprensa. Infelizmente, mais um dia, Frente Social, consultando-se bases regionais, e o poder de órgão central, e decidir entregar um pré-aviso greve, e não entregar a OSS, para poder começar a terceira vaga de greve. A terceira vaga de greve, e não aconteceria 27, para a cabaria 31 de início. Infelizmente, mais um dia, nunca teve outra forma de recorrer, nunca teve outro caminho de anda. Foi porque não queria todas as condições necessárias, não queria espaço, e queria algumas condições mais favoráveis, sem greve, para um privado de trabalho. Mas um dia, essa é a resposta que não recebeu, de permitir um encontro, que um encontro, que umaína, não cadera qualquer informação, para ver o que um encontro, umaína, se contra ela, tem o caráter. Infelizmente, mais um dia, trabalhadores de educação com saúde, é pinchar para a nova vaga de greve, que não vai ter o dia 27, para a cabaria 31. Sindicalista, o líder do governo, soma a principal responsável, que tem a ver com o não pagamento de cedívidas. O governo, que tem erro, compromisso, o governo da país, ainda que sendo um governo de iniciativa presidencial. Contudo, o presidente teria uma responsabilidade acrescida, também, em um governo de iniciativa presidencial. Mas não pensa no principal responsável, o governo. Contudo, em um governo de iniciativa presidencial, o impacto desse compromisso, de fato, de assumir a responsabilidade, também tem impacto negativo ou positivo na presidência pública. E a norma pensa, enquanto primeiro amostrado no país, e tem que jogar esse papel importante, de um governo com essa iniciativa, para barrar e poder cumprir essa missão, de garantir saúde e educação em condições patroquinhenses. Eu falo de uma frente social, organização que está junto a sindicatos de educação e saúde, ele que anuncia essa quarta-feira a entrega de pré-aviso para a terceira vaga de greve de paralisação no setor de essa frente, que defende perspectiva para o dia 27 a 31 de MISC, no Sane Reportagem e de Bubacar, do Correio. A rede nacional de associação juvenil de Renage, é o que está com duro de cabeça, com situação de comercialização e com consumo de droga. Na noite, preocupação de associação juvenil, e cedo registrado essa quarta-feira, o presidente de Renage, Abulé de Aura, durante conferência de imprensa, para manifestar-se descontentamento na atual situação política e social de noite. A primeira coisa é que nós estamos preocupados por que um país como a Guiné-Bissau ter os seus próprios dirigentes, neste caso, um trata-se de uma pessoa que trabalha no sistema judicial, e outro é um político, e acima de tudo, diputado da nação, ser preso por estar suspeito de viajar com droga, isso nos preocupa tanto, porque tem consequências negativas para o país e para a nossa sociedade. Também temos tido a constatar, nos últimos anos, jovens e adolescentes envolvidos no consumo e comercialização de droga no país. Isso não só na capital Missão, mas também no interior do país. Tem um tipo de droga que, nos últimos tempos, chamam de pelota, que para nós está a ganhar cada vez mais força na nossa sociedade, e isso também tem as suas consequências imprevisíveis. Líder juvenil falando de como a situação pode aumentar, falta de segurança pública também, e politiciar o aumento de taxa de doença de cabeça. Toda essa situação, do nosso ponto de vista, as suas consequências têm a ver, por um lado, em criar desarticulação entre instituições do Estado e própria sociedade. Toda a sociedade e todas as instituições podem estar a andar de costas giradas por causa desse flagelo de droga no país. Também pode aumentar a insegurança pública, porque numa sociedade onde há comercialização e consumo de droga, obviamente que é uma sociedade ameaçada por falta de segurança, quer das pessoas, quer das próprias instituições. E ao mesmo tempo pode haver aumento de taxa de doenças mentais. Nós nos últimos tempos temos constatado muitos jovens nas ruas com problemas mentais e não vamos dizer que tudo tenha a ver com o consumo de droga, mas supomos que droga pode ser um dos fatores principais que possa estar a conduzir muitos jovens a terem problema de ordem mental. Ambos, droga pode ser um dos fatores para ter sido dessa e para a ex-responsável na Floricuma, Rede Nacional de Associações Juvenis Reinais, é o que está preocupado com a situação de comercialização e de consumo de droga. Na noite é uma reportagem e de Raquel Pedro Wagner. Ponto final da apresentação de novas de rádio, televisão, bantabá, conta com comunicação e de mim, chamo, atanásio, canha, fala, chega até de um tribós através de Martinho, Joaquim Simina. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia.